Fala rapaziada, firmeza? Começando mais um vídeo aí, e no vídeo de hoje eu trouxe o Pedrinho, pra quem não tá ligado ainda, o Pedrinho é meu irmão E hoje a gente vai te fazer um conteúdo diferente aqui no canal da Inove, demorou? A gente vai tirar um game, mano, um game de skate E aí você quer tirar game ou solo, com a mão, na borda, com o irmãozinho? Então vamos fazer um game no com o irmão Este rail aqui, demorou rapaziada? Então é isso, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, demorou? Ative o sininho de notificação pra você receber notificação todas as vezes que subir algum vídeo aqui, certo? Então bora, bora pro vídeo aí, que vai ser bem da hora esse conteúdo, certo? E quem que vocês acham que vai ganhar? Já deixa nos comentários aí embaixo, rapaziada, demorou? É isso, bora pro vídeo Rapaziada, rapidão, antes de começar aqui o vídeo, eu quero passar um recado pra vocês, bem da hora Lá no site da Inove, até o dia 25 desse mês, vai estar com uma promoção de 15% off nos obstáculos, demorou? Então já se cadastra lá no site, escolhe o seu obstáculo, faz a sua compra pra você poder marretar com desconto, demorou? Corre lá e já garante o seu pra você não ficar sem, é nóis, agora bora pro vídeo Bom rapaziada, a gente vai começar esse game aqui agora, demorou? Vai ser no com o irmãozinho Vai valer todas as manobras de todas as bases, difíceis, fáceis, base, fake, switch, roll, certo? E é isso, agora a gente vai tirar um joaquinho um pouquinho pra ver quem começa Ah, logo de cara, tá ligado, né? Não Vambora, vai Nossa, boa, já comecei bem Vai O figurino tá treinado Ai, tá aí, tô aí, não valeu não Vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai de novo Não, não é cubo não, é normal É normal É normal É normal, é o que ele faz Ai, valeu Essa bodeca de bem Errei Dá a unha S S S Esse moleque tá treinado Esse moleque tá treinado Esse moleque tá treinado Ele vai Olha Olha Fica S Nossa Nossa Não vai acertar nada, cara Não valeu Ah, o dedo pra fora Não valeu Não Agora sim Pode puxar o corpo Pode puxar o corpo Não vai Ó Ok Vou deixar Só porque foi perfeito Ficou perfeito Só porque foi bonito Demorou, vai Lante Ficou perfeito 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 Que isso Ficou perfeito Ficou perfeito Ficou perfeito Ficou perfeito Salad Ah, não valeu Switch backside salad Que graça Aham Ok Esse cara Valeu Vou deixar, valeu Valeu, valeu Ok Ah, não Ah, tudo pra fora Nossa Nossa Agora sim Tem até Ah, é a última Tem até, rapaziada Já mandou essa, já mandou essa Era pra ser reversa Agora começa as apelações Ah, já até sei que eu vou mudar agora Agora que complica Hidboard reverso Qual a probabilidade de eu acertar isso? É boa Isso é bom Isso é bom, hard é da hora Melhor Não, pode ir Vai, dá Agora, rapaziada Vamos ver Eu te dou três chances Três Três Vai Aí você acerta Uma Calma aí, calma aí Mais um Mas é de misericórdia Nem preciso falar muita coisa Não é não, rapaziada Então é mais ou menos isso Demorou Esse foi o game aí Que perdeu Dessa vez Se vocês quiserem Vai Porque ele é a pelúcia Não chega a ganhar Entendeu? Não sei se como é que é Se vocês quiserem Parte dois Desse vídeo aqui A revanche Deixa nos comentários aí embaixo Demorou? E é isso Tamo junto, rapaziada É nóis Obrigado aí Por assistir esse vídeo Até o final E é nóis Até o próximo E é nóis Até o próximo vídeo Tamo junto Rapaziada